Que é o cara da luva de empreideiro, aqui do Brasil sempre receba, receba, receba caraca Aqui do Brasil, o melhor do mundo, o cara da luva de empreideiro, é nós responses Tuva de empreideiro que estreou pra fazer o gol, cristiano rolhou, o Neymar elogiou Foi convocado, ele é o melhor do mundo, talento raro, deixa que eu te mostro Luva de pedreiro pra nação, traz orgulho, humildade, vem de verso, irã, merece tudo O jogo iniciou, o juiz afitou, no primeiro tempo, luva de pedreiro fez o gol Segue implacável, o menino é destinado a ser o melhor do mundo, a ser o melhor do mundo Segue implacável, o menino é destinado a ser o melhor do mundo, a ser o melhor do mundo Segue implacável, o menino é destinado a ser o melhor do mundo, a ser o melhor do mundo Guai, seu app de vídeos curtos